Essa aula está sendo gravada para a turma de trabalho interdisciplinar 1 do curso de jogos digitais da PUC-Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube e não está matriculado no curso, essa aula não vai fazer o menor sentido para você, mas se fizer, me avisa. E se você está matriculado no curso e está vendo essa aula gravada, presta atenção, porque nessa aula a gente vai cobrir as datas e o processo de entrega do trabalho final do semestre, que é o jogo que vocês estão produzindo semanalmente comigo e com os professores das disciplinas do curso de jogos. A nossa entrega está agendada para o dia 11 de junho, que é hoje, mas como a gente não vai fazer nenhuma correção amanhã no dia 12, vocês podem entregar durante o sábado. A gente não vai abrir a pasta para fazer correções no sábado, então a pasta vai ficar aberta. Vocês podem usar esse dia de sábado para fazer o upload do jogo de vocês. Vocês vão perceber também, se a gente olhar o calendário aqui, que a entrega está aqui, mas o nosso módulo terminando no dia 1º de julho. Então, a gente ainda tem todos esses dias de aula, ou seja, a gente tem duas semanas, três semanas de aula antes do fim do módulo, e a nossa entrega está super antecipada. Por que a nossa entrega está antecipada? A nossa entrega está antecipada por causa desse evento que vai ter aqui, que é a amostra de TI, TI-TCC. Se a gente não receber os trabalhos aqui, a gente não consegue encaixar eles na amostra. Então, eles ficam excluídos da amostra de jogo e não fazem parte dessa ação coletiva, que a gente vai ter um hotsite com todos os jogos, e vai ter as bancas com os professores avaliando os jogos. Então, a gente não consegue inserir nesse processo se a entrega falhar. A gente está ciente da pandemia, a gente está ciente que alguns alunos pegaram COVID, tiveram problema de disputa de computador em casa, porque teve que dividir o computador com o irmão, com o parente. Então, a gente sabe que nem todo mundo está conseguindo entregar nessas datas aqui. A gente está ciente que alguns alunos já entraram em contato com a gente, com os atestados, comprovando que tiveram problema. Se você é um desses casos que já conversou com a coordenação, já demonstrou que existe uma justificativa para não entregar no prazo, tem que ficar atento que não pode extrapolar as entregas do dia 1 de julho. Então, se você perdeu datas, se você perdeu os processos por causa de alguma dessas questões que são justificáveis, você já deve ter entrado aí na coordenação, mas tem que ficar atento que não dá para passar do dia 1 de julho. Lembrando que se você mandar aqui, você está entregando com atraso, ou seja, sua nota não vai ser a mesma de quem está entregando no prazo, ou seja, vai ter algum tipo de compensação para quem foi fiel às datas e manteve o calendário certinho. Então, a gente vai fazer alguma compensação para quem se esforçou no prazo. Mas a gente também vai levar em consideração essas entregas atrasadas, a gente vai fazer o máximo possível para poder avaliá-las com justiça e também com todo cuidado. Mas lembrando que passou dessa data, a gente entra numa outra situação, que é o quê? Isso aqui é semana de reavaliação. Ou seja, as notas têm que ser lançadas aqui no dia 2 para quem está em reavaliação poder pegar as instruções de trabalho de entrega de reavaliação. Essa semana de reavaliação seria só para quem não atingiu 60% no prazo comum, ou seja, quem, apesar de todo esforço, não atingiu 60%. E a gente, obviamente, não quer ninguém na semana. Semana não seria uma semana de aula, seria uma semana só de provas e de trabalho. Então, a gente não quer que ninguém esteja ainda atrelado ao curso nessa data. A gente quer vocês já de férias, já descansando, porque a gente sabe que foi um semestre bem puxado. Então, fiquem atentos com essas datas, ou seja, façam o possível para entregar o jogo aqui, para vocês fazerem parte da amostra. E se você está num caso de exceção, lembra, a gente quer receber o trabalho o quanto antes. Isso aqui é uma data limite. Eu não posso receber trabalhos depois dessa data, porque senão eu não consigo fazer o processo de lançamento de notas, qualificação de avaliação e de reavaliação no prazo que a PUC demanda. Então, isso aqui vai além da coordenação. A amostra do dia 19, ela é semestral. Todo semestre a gente tem essa amostra. O Rafael Marques perguntou isso aqui no nosso bate-papo em texto. Todo semestre tem essa amostra, mas sim, cada semestre a gente quer que você mostre o jogo produzido naquele período. Então, semestre que vem, eu quero vocês todos no segundo período, fazendo o jogo em dupla, que vai ser pedido no próximo semestre. Então, semestre que vem já é um jogo com formato diferente, com regras diferentes. Eu não quero ninguém repetindo a matéria e ir reprovando, obviamente. Mas esse aqui é o nosso calendário. Então, fica atento. A gente tem uma entrega aqui. E essa entrega aqui, ela tem uma regra específica. Então, eu vou entrar no SGA. O SGA, ele é meio devagarzinho mesmo. Então, fé que ele vai abrir. Eu tenho os links, se eu precisar, no... salvos, mas eu quero abrir o documento e eu quero mostrar para vocês. Então, para quem está assistindo aí, paciência. Para quem está aqui comigo online, paciência. Que a gente vai abrir isso aqui. Outro comentário que eu quero fazer é... Enquanto você está matriculado na matéria, a gente pode continuar olhando o jogo de vocês e dando sugestão. Ou seja, a gente vai ter umas semanas de aula pós entrega de TI. Onde a gente pode ver mais sobre o jogo de vocês e tentar aprimorar o jogo de vocês. Vocês não precisam parar o jogo após a entrega. Vocês podem continuar melhorando ele e deixando ele mais... Com um aspecto mais pronto ou comercial, tá? No SGA, eu quero ir em documentos, tá? Então, eu quero ir nos documentos do curso. Eu quero escolher aqui, ó. Jogos digitais. Eu só tenho jogos digitais, mas eu quero pegar os documentos de jogos digitais. Eu vou visualizar os arquivos de jogos digitais. Então, aqui eu vou ter uma pasta de TI. De 2021, primeiro semestre. E aqui eu tenho o edital do trabalho interdisciplinar. Esse documento que me interessa aqui, ó. A gente já passou pelas etapas... Eu já falei sobre o calendário, sobre o nosso cronograma. A gente não tem grupos no primeiro período, então esse tópico não interessa pra gente. A gente não faz trabalho em grupo no primeiro período. A gente, de novo, não tem essas... Essas etapas aqui, ó. Que são as reuniões de grupo. Então, isso também não diz respeito a gente. Interessa pra gente o quê? Entregas online dos trabalhos de TI, TI e TCC. É o tópico 1.5. Tá? Isso é o que interessa pra gente. Isso diz respeito a gente, tá? Aqui, reafirmando. A entrega tá agendada pro dia 11, que é hoje. A gente ia ser muito doido se o seu jogo estiver pronto hoje e estiver perfeito e lindo. Você tá praticamente de férias, né? Se você tiver os pontos também da matéria e tiver sido aprovado. Então, você tá praticamente de férias da matéria. Mas, lembrando, vocês têm uma carência de horários. Então, se vocês entregarem no dia 12, a gente não vai ter nenhum tipo de punição, tá? Vocês são alunos de 20 semanas, né? Então, por isso que é dia 11. E aqui, ó, a gente tem um link pra build final do jogo, ó. Esse link aqui, ó, vai me levar pra um formulário. Então, eu vou clicar aqui nesse link, tá? Entrega de TI. Ele vai ler um formulário da Microsoft. E aqui, ó, vocês vão preencher os campos que são obrigatórios, tá? Os campos que são obrigatórios, que é o nome do seu jogo, né? Então, você vai colocar o seu nome. Você vai definir qual unidade que você estuda pra gente, né? Então, se você é do São Gabriel, você vai marcar. São Gabriel, você é da praça, você vai marcar qual unidade que você estuda. A gente tá fazendo o TI do primeiro período. Então, é importante marcar isso pra gente poder rotular e saber do que que se trata, né? Vocês não têm grupo, mas vocês podem se considerar gerentes, tá? Ou seja, esse gerente aqui, ó, é você mesmo. É o seu nome, tá? E esses dados aqui, ó, o celular e o e-mail, a gente precisa desses dados porque se der qualquer problema com a sua build, durante o processo de avaliação, durante o processo de mostra, a gente tem que poder entrar em contato com você pra resolver. E, às vezes, esse contato vai ter que ser realmente rápido e urgente, tá? Então, eu preciso que tenha formas de contato eficientes aqui, ó. Então, vocês vão colocar pra gente tanto o celular quanto o e-mail. Lembrando que esses dados não vão ser divulgados. Eles ficam restritos pra gestão do curso mesmo, tá? Isso aqui, ó, vocês não têm. Vocês não têm um grupo. Então, vocês não precisam preencher nenhum desses. Observa que não tem o asterisco. Então, nada disso precisa ser preenchido, tá? E eu preciso que vocês preencham o quê? O resumo do jogo, né? Então, o meu jogo aqui, como é que eu chamei ele? Chamei o meu jogo de bicicleta javali. E aí, então, ganso foge de javalis na floresta. Pedale com toda a força. É, pedale com toda a força. Então, você vai escrever um texto sobre o seu jogo. Esse texto, ele vai estar acessível pra quem encontrar seu jogo no site da amostra, né? A gente vai ter um site da amostra de jogos. Jogos. Book. Mostra. Então, a gente vai ter um site. Da amostra, né? E a gente vai ter o... As pessoas, elas vão, quando entrar no jogo, elas vão ter acesso a esses dados. A gente pode colocar isso aqui. E também as pessoas vão julgar, saberem do que se trata, né? É importante que... Eu tô com esse título aqui, né? E aí, chama Bicicleta Javali. Mas aí, o jogo é sobre um ganso, né? E, às vezes, eu não consigo ver o Javali. Então, como é que eu vou saber que é certo? Então, também é importante pros avaliadores saberem que eles estão vendo o jogo correto. Que eles estão vendo o conteúdo que tá sendo proposto, né? Então, é importante que vocês escrevam um pitch legal pra gente aqui, ó. Pra gente saber do que você quer fazer o jogo. E tira uma dúvida. É só o jogo do TI que a gente vai entregar ou vai ter, por exemplo, o post do design e comunicação visual? É, etc. Vai estar disponível também? Gabriel, você consegue esperar eu terminar de ler o... Tá, desculpa. Pra você. Porque, às vezes, o que você vai perguntar tá no final da leitura disso aqui. Eu acho que talvez fique mais interessante a pergunta. Porque aí você vai ver quais são as coisas que tem que entregar e quais que você tá sentindo falta na entrega. Tá? Eu acho que vai ser mais interessante. Segura essa pergunta aí, não desfaz dela, não. Mas só espera eu terminar de ler aqui que a gente vai ver se o resto da leitura responde, tá? Então, só retomando aqui. O texto de pitch é um texto falando do que você trata o jogo, né? Então, você pode fazer ele, às vezes, com uma cara mais comercial, mas com uma cara de sinopse, de venda. Você pode fazer ele de uma forma mais interessante. Não precisa fazer um texto tão descritivo e tão robótico, não, né? Tipo, nave atira inimigo. Não, né? Tipo assim, não perca vidas. Pode ser um texto mais animado, por assim dizer, tá? Lembrando que esse é um texto que vai ficar público. Então, evitar linguajar pesado, evitar palavrão, evitar essas coisas é importante, tá? Então, mantenha o texto limpinho pra gente, tá? Aqui, ó, eu preciso que você subam também o quê? Uma imagem pra gente colocar no site da amostra, né? Então, a gente tem isso aqui, ó, que é essa imagem aqui, ó, que é um print do seu jogo, né? Então, você pode dar um print screen mesmo, capturar a tela, né? Então, eu vou abrir aqui o Blender. Só pra servir de exemplo aqui, né? Vamos abrir aqui um arquivo. Exemplo. Então, você tá jogando o seu jogo lá, você dá um print na tela, né? Então, eu vou salvar essa imagem aqui, ó. Então, esse aqui é o meu screen game. Eu tô pegando do Blender porque é mais rápido que abrir os motores, tá, gente? Mas é um print do seu jogo, tá? Observa aqui. E aí, ó, o que acontece? Essa imagem, ela tem um tamanho específico, tá? Que é 597 pixels por 384. Então, eu vou pegar aqui o Gimp e eu vou redimensionar essa imagem que eu capturei pra enviar, tá? Eu vou fazer isso pelo Gimp, tá? Mas vocês podem fazer isso por qualquer software, tá? Então, eu vou abrir a minha tela de captura. Ela tem 1920x1080, que é muito maior do que a gente precisa. Eu vou dar um scale image aqui, ou um redimensionar a imagem, tá? E vou colocar 597. Aqui, ó, ele ficou com 336, tá bom. Se você quiser, específico, você pode colocar aqui, ó. 334. E aí, eu vou dar um scale. E essa imagem aqui, ó, eu vou sobrescrever ela aqui, ó. Eu vou dar um overwrite porque eu já redimensionei ela. E eu vou dar, o quê? Eu vou dar um upload desse arquivo aqui, ó. Então, observa que nesse formulário aqui, ó, você vai ter, além dos campos de resposta, os campos de upload. Então, aqui, ó, ele tem um limite de número de arquivos e um limite de tamanho, tá? E ele só aceita imagem. Então, eu vou vir aqui, vou lá na minha pastinha. Vou selecionar isso aqui, ó. Tá bem de boa, tá? E vou pedir pra ele enviar. Eu tô cancelando aqui porque eu não quero criar uma poluição na nossa pasta de entrega. Então, eu não tô enviando essa imagem, não, tá? Eu cancelei, mas vocês podem mandar sem medo, tá? Aqui, se você tiver interesse em participar da mostra, ou seja, se vocês quiserem fazer parte da mostra, vocês têm que gravar um vídeo de gameplay e tem que enviar ele pra gente até o dia 15, tá? Pra gente poder encaixar na programação da mostra, tá? Que é os professores no YouTube, ao vivo, falando sobre o semestre, falando sobre o jogo, mostrando os jogos que foram feitos. A gente fala também sobre a nossa pência de ter jogado o jogo, experimentado o jogo. Então, vocês podem fazer um gameplay, vocês podem fazer um trailer, vocês podem fazer um vídeo de vocês falando sobre o jogo, enquanto mostra o jogo, né? Vocês podem fazer depoimento. O importante é que o vídeo seja curto, tá? Então, se a gente pegar aqui o nosso edital de novo... Então, aqui, ó. Os vídeos, eles têm no máximo 3 minutos, tá? Então, assim, ele pode ter narração, ele pode ser explicativo, ele pode ser só um gameplay mesmo, tá? Lembrando, participar é opcional, tá? Pra participar é opcional. E você precisa de um vídeo de no máximo 3 minutos pra participar. Então, se você quiser participar, você vai marcar que você quer participar, né? E você vai enviar pra esse link aqui o seu vídeo, tá? Minha sugestão é que você faça esse processo do vídeo depois da entrega do TI. Então, primeiro entrega o TI, tenha certeza que o seu TI tá entregue. Depois você vai lá e grava o vídeo, tá? Já que você tem mais prazo pra gravar o vídeo, deixa pra gravar o vídeo depois, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem do jogo e um vídeo do jogo, tá? O próximo é o GDR, tá? Então, o GDR de vocês, vocês vão subir pra gente também o PDF do GDR. Eu acho que eu não tenho aqui o PDF de nenhum de vocês. Eu acho que eu não tenho. Mas vocês vão subir o PDF, tá? A gente pede pra ser PDF, porque é bem mais dinâmico, bem mais fácil de ler. Sem contar que a formatação tá fechada, então ninguém pode editar o seu arquivo. Seja o arquivo do jeito que você entregou, tá? Mas se alguém comer mosca, tá vendo que o formulário não impede o envio, tá? Mas eu peço que vocês todos façam o envio do GDR em PDF, tá? Esse é o único documento que vocês precisam mandar. Todos os outros são documentos dos veteranos. Vocês não produzem esses documentos no primeiro semestre. Então, vocês não têm GDD, não têm TDD e não têm SDD. Mas GDR é fundamental, tá? Lembrando que o GDR, ele tem que ter lá as informações de comando, informação de cheat, de como que eu... Como é que eu vejo que você implementou tudo no jogo que foi pedido? Bom, você pode criar cheats ou você pode criar instruções pra gente dentro do GDR, tá? Essas instruções não são pra ser lidas pelo público em geral, né? Isso é pra ser lido pela banca de avaliação. Então, eu preciso que vocês descrevam certinho naquele último slide, que são as notas extras, quais são os comandos do jogo, quais são os comandos escondidos do jogo, quais são os cheats do jogo, como que eu posso ver as várias fases do jogo de vocês. Então, é importante que vocês coloquem essa informação lá pra gente, tá? Então, o GDR, ele vai ser entregue e os demais documentos, né? GDD, TDD e SDD, vocês não produzem no primeiro período, então vocês não precisam se preocupar e eles nem são obrigatórios, olha. Eles não são obrigatórios. Aqui, a gente tem as... Tipo assim, eles pedem pra gente observar as regras de entrega no edital, né? É o que eu tô fazendo aqui, ó. Então, a gente tem... As regras, né? Tipo... Os arquivos da build vão ter que estar compactados no zip, seguindo o padrão, unidade, período, grupo, nome do jogo. Então, vocês têm que nomear essa build de acordo com o nome. Então, por exemplo, unidade, período, aluno, né? Então, a gente... Geralmente, quem tá no primeiro período, a gente pede... Em vez de grupo, número de matrícula, né? Então, nome, número de matrícula. Então, a gente pede essas... Essas... Instruções, né? Mas isso aqui, de novo, vocês têm um documento, né? Vocês podem ler lá e conferir. Se vocês mandarem com aquele padrão que a gente tá usando até agora, que é nome e número de matrícula, tá tudo bem, tá? Isso aí não é problema, não. No primeiro período, vocês não têm grupo. Então, não tem problema vocês usarem o padrão que eu tô usando na matéria, não. Tá? É aceito também. Tá? E aqui, ó... Você tem o quê? A pasta de entrega da build. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai pra uma pasta do drive. Vai ter a pasta do primeiro período aqui, ó. A pasta do São Gabriel. E nessa pasta, você vai jogar o zip do seu jogo, tá? Então, você... Lembra, a gente vai receber o arquivo já compactado do mesmo jeito. É o mesmo formato que a gente tá entregando as builds temporárias, né? Então, se a gente vier aqui em material didático... Mentira, se a gente vier aqui em trabalho interdisciplinar, nas nossas builds do semestre, né? É do mesmo formato, né? Então, é o zip de vocês, né? E dentro do zip, os arquivos da build pra gente tocar, né? Lembrando que o GDR vai ser entregue pelo formulário. Então, ele não precisa estar dentro do zip. Porque ele tá entrando em outro campo do formulário. E se você usar esse padrão de nomenclatura, não tem problema. Isso aqui é bem-vindo pra gente. Pra entrega dos nomes. Então, pode manter esse padrão aqui sem problema, tá? Aqui, ó... O Enter and Answer é porque a gente não consegue fazer... Esse... Esse formulário sem criar um campo de resposta. Mas... Não precisa responder nada, sabe? Aqui não tem necessidade de responder. Não é uma pergunta obrigatória. É só porque a gente não consegue criar... Esse item sem ter um campo de resposta, tá? E aí, depois você preenche tudo, confere... Confere duas, três vezes. E aí você dá o submit, tá? Lembrando que você pode dar o submit falando que quer participar, mesmo sem ter o vídeo. E você pode mandar o vídeo depois, tá? Gabriel, qual que era a sua pergunta? Eu pedi pra você fazer ela no final da leitura. É, sim... É pra entregar os outros documentos como o pôster, o GDR, etc. Todos os documentos que você tem de divulgação, essas coisas, eles fazem parte do GDR. Tá. Eles têm que estar inseridos dentro do GDR. Certo? Porque o GDR... Onde é que é o link disso aí? Isso aqui tá dentro dos documentos do curso. Tá vendo? No edital de trabalho. Isso aqui é da SGA. E dentro do edital de trabalho, você tem... O link de entrega aqui, ó. No item entrega online. Você tem esse link. Esse link vai te levar pro formulário. E o formulário vai te levar pra pasta de entrega. Tá? Então é uma... É uma sequência mesmo. Mas aí a gente vai entregar o jogo em que formato, no caso? O jogo é um zip com os arquivos de... É o mesmo formato que vocês estão entregando o semestre inteiro. Se você conferir... Inclusive, tem os exemplos aqui dos outros semestres, né? Se você quiser olhar, né? Você tem na nossa pasta de trabalho interdisciplinar. Que é a pasta do curso que a gente tá usando o semestre inteiro. A gente tem exemplos de entrega aqui, ó. Vou abrir um do São Gabriel aqui. É um zip. E dentro desse zip, você tem... Opa, esse aqui tá errado. É porque eu não... É porque eu nem cheguei a entregar as duas builds justamente por causa da dificuldade que eu tava tendo. Mas o jogo já tá pronto pra hoje. É, pois é. Então, dentro desse zip, você tem o quê? Você tem uma série de arquivos, né? O que são os arquivos? São... É o DLL da Unity. O... O software que lida com os crashes da Unity. O executável do seu jogo. As bibliotecas do mono pra poder tocar os scripts do jogo. E os dados do jogo, que é onde vão montar os modelos, texturas, né? E a gente teria que converter o nosso arquivo da Unreal, que no caso é uma pasta, pra arquivo zip. Aí jogar no Drive. Não, calma lá, calma lá. Tá usando a Unity. E a Unity, ela vai exportar essa build. A build é uma construção que você faz. Você faz um software... O game engine, né? Ela é um software que gera essa build pra você. Afinal de contas, como que o seu player vai jogar se você não conseguir exportar na game engine, né? Então... É... Aqui, ó. Eu tenho mandado esse vídeo pra vocês durante o semestre de como é que faz uma build na Unity. Então, esse aqui é o link de... Como que você exporta essa build. Salva esse link aí. Mas a Unity gera esses arquivos pra mim. Sabe? Aí a Unity gera esse conteúdo todo pra mim, ó. Eu não preciso fazer nada de especial, não. Lá na Unity tem uma área de build, de build settings, exportar build. Então, ela tem toda essa estrutura lá. Tá? Aí ele vai gerar essa pasta cheia de arquivos. Você vai compactar essa pasta e mandar pra gente. Ok. E aí é o seguinte, a gente tem... Igual eu falei, a gente tem esse link aqui, que é... Esse documento que é o edital. Esse link que é o link da entrega, que eu já vou copiar pra vocês... E colar aqui no bate-papo. Se vocês quiserem salvar... Esse link é o link que tem dentro do edital, que vai te levar pro formulário. E lembrando mais uma vez, tá? A gente tem uma pasta do curso, tá? Tem uma pasta do curso. Onde a gente tem... Os exemplos, né? E as referências de critério também, que é o que eu vou ler agora, tá? Então, aqui, ó. É a pasta da matéria. Eu mando semanalmente isso aqui pra vocês. Então, imagino que alguns de vocês já tem isso aqui salvo. E aqui, ó. Qual que é a próxima leitura nossa aqui, ó. A nossa próxima leitura é os requisitos, tá? Então, observa que esses requisitos aqui, ó. Eu deixei pra vocês disponível na nossa pasta de material didático, né? Que é esse link que eu acabei de mandar pra vocês. Eu tenho aqui os requisitos do bacharelado do primeiro TI, tá? Então, a gente tá fazendo a entrega. Então, esse documento, ele... Ele vai ter aqui o... As instruções do que já aconteceram, né? As referências sobre amostras, sobre distribuição de pontos, né? Sobre as avaliações. Mas interessa pra gente aqui, ó. Os requisitos do trabalho. Ou seja, o que a gente tá esperando agora que o jogo tá ficando pronto, tá? Então, eu quero repassar isso aqui com vocês. Então, a gente tem... Nessa entrega, né? A gente tá pedindo o GDR, tá? Lembrando que o GDR, ele tem lá dentro o gênero e o conceito do jogo. A história do jogo. A lista de personagens. As regras do jogo. As descrições das mecânicas, dos itens, dos power-ups. O projeto de interface com fluxograma. A descrição do cenário do jogo. E toda e qualquer informação sobre o jogo que você quer apresentar pra gente. Se você tem algo que a gente veja sobre o jogo, isso tá inserido dentro do GDR. Isso inclui, como o Gabriel perguntou mais cedo, o material de divulgação que você criou. Beleza, você criou esse material. Não foi pedido. Não é critério. Você vai colocar dentro do GDR. Ah, meu jogo tem uma instrução específica. Eu preciso que as pessoas saibam essa instrução específica. Tá dentro do GDR. Então, toda instrução adicional que a gente precisa saber, a gente quer que esteja dentro do GDR. Comando, né? Então, esse documento aqui é a nossa referência principal sobre qual que é o produto que você está entregando pra gente. Tá? Dentro do jogo, né? Dentro do jogo, a gente precisa... De um personagem jogável, tá? Ou seja, um veículo que eu controlo, uma nave que eu controlo, a mãozinha segurando a arma que eu controlo, sei lá, a geleca que eu controlo. Cada um... Cada um desses elementos. O Guilherme perguntou se a lista de assets não precisa. Claro que precisa. Você não vai tirar a informação do GDR, não. Você vai pôr só. O GDR só vai ficando mais gordo, gente. Ainda vai ficando mais magro, não. Aliás, vocês podiam ter preenchido aquela tabela, né? A quantidade de vezes que eu abri aquele GDR e falei... Tá faltando uma tabela. A tabela não tá bem descrita. A tabela tá incompleta. A tabela tá faltando coisa. É impressionante. Então, faz completinho. Pra mim, por favor. Põe os elementos que você fez lá. Mas, enfim, acho que a preocupação maior de vocês vai ser com o jogo. Então, vamos concentrar no jogo aqui. Então, um personagem. Lembrando que esse personagem tem que ter um modelo dele colorizado. E que as habilidades do meu personagem, elas são diferentes das habilidades dos outros personagens do jogo. Ou seja, eu consigo distinguir meu personagem do resto do jogo. Então, a gente tem um personagem. A gente vai ter inimigos ou personagens não jogáveis, né? A gente tem, por exemplo, no caso do jogo do João Herbal, né? Que a gente tem o carro que eu estou dirigindo e tem os carros que estão vindo em oposição a mim. Então, esses carros, eles também têm que ter visual distinto e comportamento distinto. Eu não posso confundir o carro que eu tô pilotando com o carro que tá vindo trombar comigo, né? Então, esses são exemplos de... E eles têm um movimento próprio, eles têm um comportamento próprio. Ou seja, esses aqui são as coisas que vêm em oposição ao player, né? Então, eu preciso ter isso no jogo também. Eu preciso ter os efeitos sonoros do personagem. Que tem que ser diferente dos efeitos sonoros dos inimigos. Que tem que ser diferente dos efeitos sonoros de colisão. Ou seja, eu tenho que saber quando que eu tô fazendo uma ação, então o barulho que eu faço é diferente. Quando o inimigo tá fazendo uma ação e o barulho é diferente. E quando as coisas estão trombando, que é uma ação diferente. Então, pra cada tipo de ação, eu tô comunicando pro player com um áudio diferente. Então, é importante que a gente tenha tipos de áudio diferente. A mesma coisa pra interface. Quando eu clicar no botão, quando eu apertar uma tecla no menu, esses sons têm que ser diferentes dos sons que o inimigo faz, dos sons que o player faz. Vocês não precisam criar esses sons, tá? Esses sons podem vir de bibliotecas online, né? Open Game Art, por exemplo. Que tem o Creative Commons e autoriza que você use, tá? Assim como as músicas, elas podem vir de bibliotecas de Creative Commons ou de domínio público. A gente precisa que elas estejam implementadas. O que a gente tá cobrando aqui é você fez o som tocar no jogo. Não é você criou o áudio, tá? Mas você fez o som tocar no jogo, tá? Então, é importante que a gente tenha sons diferentes, tá? O cenário do jogo modelado e colorizado eu preciso. Afinal de contas, a matéria de assets que eu dou, ela é basicamente modelo o jogo pra mim. Então, eu vou ficar bem triste se vocês não estiverem enchendo o jogo de vocês com modelos de vocês. Eu peço 45 modelos durante o semestre. Eu quero ver esses 45 modelos no jogo. Eu entendo que talvez você não tenha, pra esse fim de semana, os 45. Talvez você tenha só 30, porque a gente teve só duas das entregas do semestre. Mas eu quero ver esses modelos dentro do jogo. Ou seja, eu quero ver que tudo que você modelou foi pensando no jogo de vocês, foi pensando no TI, e que esse modelo chega lá. Então, eu quero ver o cenário modelado, os objetos que tem em cena, né? Que compõem esse cenário. Os obstáculos, itens, elemento interativo HUD. Tudo que você pode criar de conteúdo visual, eu quero ver implementado. Então, eu não quero ver mais a pílula da Unity lá. Eu não quero ver aquelas blocagens de cubo, cilindro, né? Que vocês geralmente fazem pra testar a build. Ou seja, isso é bom pra testar a build, mas pra entrega, eu já quero ver o visual do jogo. Eu quero ver como tá ficando o visual do jogo. Então, é importante que vocês implementem os modelos de vocês no jogo, tá? Na programação, a gente quer as mecânicas funcionando no jogo, né? Então, se o jogo tem tiro, eu quero poder dar tiro. Se o jogo tem explosão, se tem colisão, eu quero colidir com as coisas. Se o jogo tem power-up, tem ponto, tem ranking, tem placar. Então, a mecânica que tá sendo proposta, eu quero ver ela implementada, né? As teclas, né? Tipo assim, os comandos, né? Os controles de comando. Então, eu controlo pelo WSD, eu controlo mexendo o mouse, eu clico nos botões pra poder acessar os botões. Então, a interface, ela tá programada. As teclas estão programadas. Eu acesso os menus pelo teclado, eu acesso os menus pelo mouse. Como que eu controlo o jogo, o software, entendeu? Como que eu interajo com o software. Então, é isso que a gente tá chamando de interface e mapas de tecla programado. Se eu aperto o ESC, eu tenho um menu de pausa, eu tenho um sair. Se eu aperto o Enter, eu tenho uma confirmação. Se eu clico com o mouse num menu, ele responde, ele faz o comando que eu peço. Um problema que alguns jogos estão tendo, por exemplo, você dá ESC e você aciona a pausa, mas quando você dá ESC de novo, a pausa não sai. Você tem que apertar ESC uma terceira vez pra pausa desfazer. Então, de novo, eu quero que isso funcione perfeitamente. Eu quero que apertar o ESC e entrar na pausa, apertar de novo e sair da pausa. Ou seja, eu quero que isso esteja bem programado. Do mesmo jeito que eu tenho o feedback auditivo, eu quero o feedback visual. Então, quando eu acerto um inimigo, você tem que comunicar que eu acertei. Quando eu acertei o cenário, você tem que comunicar que eu acertei o cenário. Eu tenho que saber visualmente se eu tô levando dano. E não é só abaixar a barrinha de energia, não. Eu vejo que a nave que eu tô controlando tomou dano, sabe? Eu vejo que algo aconteceu com ela, ela pisca, ela fica vermelha por um segundo, né? Então, eu preciso que existam comunicações visuais de que o jogo está funcionando, né? Então, eu peguei um item, eu preciso falar, ó, deu certo, você pegou o item. O item não sumiu no ar. Então, esses feedbacks visuais, eles são fundamentais para comunicar para o player que seu jogo é responsivo, que ele está funcionando bem. Então, a gente está pedindo que exista essa comunicação visual. E, às vezes, é só uma piscadinha mesmo, né? Eu tô invencível, a nave fica piscando, né? Ou eu tomei um dano, a nave ficou vermelha e voltou para a cor normal. Ou eu peguei um item e saiu uma partículazinha de umas estrelinhas para poder falar, ah, você pegou o item, parabéns. Então, eu preciso dessa comunicação visual. Eu não posso confiar no som só, tá? Eu preciso da comunicação sonora e visual. Isso aí, tá? Obviamente que eu quero poder controlar o meu boneco no jogo. Então, além de eu poder controlar o software, né? Ou seja, controlar os menus, controlar as configurações, os sliders, essas coisas todas, né? Eu quero poder controlar o meu personagem. Porque, senão, que jogo é esse, né? Não é jogo, é animação, né? Se eu não tô controlando o personagem, tá? Uso de itens ou power-up, tá? Então, eu posso tanto ter um jogo onde eu tenho coletáveis que eu posso... E alguns jogos fazem isso, né? Alguns jogos como o do João Vitor. Eu acho que o do João Vitor você pega a medicina lá, você pega o remédio, mas você pode usar depois. Você não pega e ele já é utilizado. Então, ele é um item de inventário, um item que você escolhe quando você usa, né? Mas ele não tem nenhum power-up, ele só tem itens. Ele só tem coisas que você pega e vão te dar algum retorno, né? Tem jogo que te dá power-up. Você pega um item e você ganha um escudo, por exemplo. Tem jogo que vai ter só power-up, vai ter só escudo, tira adicional. Então, não importa se você tem item, se você tem power-up, se você tem item e power-up. Eu preciso que algum deles exista e que esteja funcionando. Então, ah, eu recarrego minha energia porque eu pego o coração. Ótimo. Tá funcionando? Até lá, eu consigo entender que tá funcionando? Então, beleza, né? A gente tem um sistema de conquistas e achievements, que é, sei lá, matou 10 inimigos, o rei. Então, é só uma espécie de aviso dentro do jogo que falar, você executou uma das ações que eu quero que você execute. Então, por exemplo, se um jogo tem um dash e se quer que a pessoa use o dash, você pode falar, não, usou o dash 10 vezes. Aí, parabéns. Aí aparece uma mensagem falando, aí, parabéns, usou o dash. Então, essa é só uma espécie de reforço positivo de ações que você quer que o player tenha no jogo, né? Então, se você quer que, avisar que trombar é paia, que bater nos obstáculos não é o negócio que você quer, você pode fazer um ativement que é, eita mira, acertou 10 obstáculos, né? Então, de novo, ativement é um reforço de gameplay que você dá pro player, né? É um reforço, tipo assim, faça isso e não faça aquilo, sabe? Então, ele é um jeito de orientar o player em relação ao tipo de ação que você gosta, que você pretende que ele tenha no jogo, né? É óbvio que as coisas têm que ter colisão, né? Ou seja, eu não quero cair fora do cenário, eu não quero voar pra fora do seu jogo. Então, eu quero que existam limites no jogo. Ou seja, eu quero... Você criou aquele tanto de inimigo, mas eu posso só voar pra esquerda e ir embora. Não, eu quero que tenham os colisões e tenham os limites também. Eu também quero trombar nas coisas, né? Eu quero que os... Quando eu der um tiro no inimigo, eu quero que ele tome esse dano. Então, a gente quer que o sistema de colisões esteja funcionando, esteja bem funcional, né? Então, isso é algo que a gente tá cobrando também, que... De novo, o player não pode fugir do jogo, ou então o tiro dele não falha, ou então o tiro do inimigo não falha. A gente quer que o jogo tenha essas colisões funcionais, tá? Condição de derrota, ou seja, como que o jogo acaba, como é que eu perco o jogo. Então, eu tomo dano, eu caio no buraco, eu não completo a missão a tempo, eu não mato o número de inimigos pedidos dentro do prazo, eu não achei o item que eu tinha que estar procurando no logrinto, não importa. Eu preciso falar, olha, o jogo não deu certo. Eu preciso dar uma tela e falar, olha, o jogo deu errado. E aí eu posso fazer, essa tela pode ter um jogar novamente, pode ter um, pode voltar pro menu, mas eu preciso informar pro player, olha, não rolou não, game over. E aí, a gente tem a arte completa da interface, ou seja, eu preciso que o jogo, é um jogo antes de mais nada, é um software, e eu preciso que ele seja um software 100% funcional com as informações dentro dele, né? Então, eu preciso que tenha a logomarca da PUC. Geralmente, essa logomarca, ela vem antes do jogo mesmo, né? Vem a tela com a logo da PUC, depois vem a tela de menu, tá? Uma introdução. Então, geralmente, a gente começa por isso aqui. É importante frisar que esse jogo vai passar por um processo avaliativo, ele faz parte do processo acadêmico, e é importante que essa peça que você entregou esteja registrada dentro do nosso material do curso, como, olha, esse aluno fez o curso, ele entregou o trabalho, esse trabalho faz parte do processo acadêmico da PUC. Então, a logomarca da PUC é fundamental que ela esteja no jogo, tá? E eu preciso de crédito também no jogo. Eu preciso, no menu, vocês podem colocar um botão pra créditos pra eu ver quem é você, quem é o autor do jogo, então, seu nome tem que estar lá dentro. Nada de fazer um jogo anônimo, então, se trata de pôr o nome de vocês, vocês são responsáveis pelo jogo. Se você pegou o áudio de alguém, o autor desse áudio, não precisa ficar colocando link pro áudio, não, tá, gente? Vocês ficam colocando link, às vezes, nos menus, e eu não vou clicar nesse link e sair do jogo de vocês, eu preciso do nome do autor, sabe? Quem criou essa música? Quem criou esse som? Se você usou uma imagem, quem criou essa imagem, sabe? Então, todo o conteúdo que foi criado no jogo tem que ter a autoria discriminada, tá? Isso é, além de ser de boa índole, né? Também tem parâmetro legal, né? Então, a gente não pode usar nenhuma peça sem declarar autoria. Também você pode colocar os nomes dos professores que te ajudaram durante o semestre, né? Então, depois eu mando o link pra você, tá? Eles com a logo da PUC, com a logo oficial, tá? Daqui a pouco eu caço esse link. Mas é importante que você fale assim, ah, não, esses são os professores que contribuíram com o meu trabalho. Põe lá o nome dos professores, eles vão ficar super gratos. Nem precisa colocar o meu nome, não, tá? Eu não tô cobrando o meu nome, não. Eu já tô na matéria de TI, eu já tô mais do que acreditado. Mas os professores que te ajudaram, às vezes, monitor que te ajudou. Então, às vezes, sei lá, você pegou uma ajuda com a Helena, com o Brum, e você fala, ah, não, esse cara é monitor e ele me ajudou pra caramba no processo. Coloca lá agradecimento, ou então a contribuição que essas pessoas tiveram. Melhor índole que você faz na sua vida é ser honesto e falar a verdade. Então, os créditos é pra isso. Fala a verdade, fala quem fez o quê, que isso só engrandece o seu trabalho, tá? Menino de ajuda, que são os comandos do jogo. Como é que eu jogo o seu jogo? Ou seja, pra quem é professor, a gente tem acesso ao GDR. Mas e o cara que tá testando o seu jogo no site, na amostra, sabe? Como é que esse cara que vai baixar o seu jogo sabe que ele tá fazendo o rolê certo? Então, os comandos que você precisa que o player saiba, por favor, coloca eles aqui. De novo, ele é critério, eu preciso de uma tela de ajuda falando como é que joga o jogo. Isso aí, eu fico mais tranquilo que a maioria dos jogos entregues tem. Eu vi na maioria dos jogos a telinha de ajuda, então isso é massa, porque a galera já tá, tipo, bem esperta nisso. que é uma tela falando, ó, você atira com o mouse, você controla com o WSD, né? Lembrando que tudo isso aqui, ó, já tem arte completa, ou seja, já tá visualmente bonitinho, tá? Uma tela de configurações, uma tela de configurações. Essa tela de configurações, se você tem controle de volume, se você tem controle de resolução, se você tem controle de efeito, é uma tela pra ajustar o jogo. A de volume é fundamental pra gente, porque cada jogo vem com um volume tão diferente do outro, que é bom que a gente possa controlar dentro do jogo o volume de vocês, principalmente porque nos processos de banca, por exemplo, a gente tá em reunião, a gente tá conversando todo mundo junto, todas as pessoas estão abrindo jogos, então é muito importante que ele tenha o controle de volume pra reduzir o volume do jogo durante o gameplay, tá? Obviamente que eu preciso do jogo, né? O jogo é uma tela obrigatória, se você entregar o solto inteiro e não tem o jogo, vai faltar um pedaço muito importante do processo do curso de jogos digitais, então, obviamente, o seu jogo é parte do conteúdo. E a tela de game over, ou a tela que informa que eu perdi a partida, né? Então, essas são as telas obrigatórias. Isso aqui tudo é onde a gente fala assim, cara, a gente quer um jogo que funciona. A gente quer um jogo que funciona, eu entro nele, eu saio dele, eu dou pausa nele, eu jogo ele, eu venço, eu jogo ele, eu perco, tipo assim, eu entendo as regras, eu consigo trabalhar com essas regras. Então, isso aqui é um jeito muito fancy de falar, entrega um jogo funcionando, entrega um jogo funcionando pra gente, né? Então, esses são os critérios que a gente tem aqui. Pessoas, alguma pergunta sobre isso que eu falei até agora? Alguma dúvida sobre o que foi dito aqui? Em relação aos outros arquivos como GDR, etc., é pra entregar dentro da pasta do jogo ou em pastas separadas? Presta atenção, Victor, eu falei disso agora há pouco, o formulário tem um campo pro GDR. Você vai enviar o GDR por aqui, ó. Tá. Você consegue ver? Eu não sei se o Gabriel tá aí ainda, mas enfim. É, Gabriel, o GDR você vai entregar por aqui. Eu te perguntei, não foi o Gritor, não. Ah, tá. Aqui, ó, o GDR você entrega por aqui, cara. Tá? Não comem mosca nesse campo, não, porque a gente precisa dele, ó. Então, o GDR vem aqui, ó, no formulário. Tá. Ô, Dan. Diga. É... Rapidão. Tem que ser... Eu tava vendo o documento, tem que ser todas as versões do GDR até agora? Não, é só a versão final. Ah, ok. É só... Gente, é... Não faz sentido, né? Eu venho a primeira. Né? Ela é diferente da última. O que eu vou fazer com essa versão? Não é só uma... É só a versão final. Hoje a DR é a versão final. Tá? Então, eu tô... Eu tô... Eu vou caçar o link da... Da logo da PUC, gente. É... Eu tenho isso em salvo em algum lugar. Tá? É... Eu tô tentando ver se tá fácil de achar aqui nos meus documentos, mas não tá tão fácil quanto eu achei, porque eu tenho muito documento aqui nesse PC. Mas eu vou achar a logo da PUC e mandar pra vocês o endereço certinho onde é que ela fica, tá? Aí eu mando uma mensagem pra vocês pelo próprio Teams mesmo ou pelo Canvas, tá? É... Com certeza, Thales, nada melhor pra índole de você que você sempre dá crédito a quem trabalhou, tá? Isso é boa índole, antes de mais nada. Então... Isso é boa índole. Em primeiro lugar, gente, boa índole. Honestidade... É... É... E... E essa índole positiva, ela só vai subir o seu trabalho. O cara que... Que descobriu que seu jogo... É... Usou o áudio dele, ele não vai ficar chateado, ele vai ficar feliz que tá sendo usado mesmo. Ele criou pra isso. E... De novo... A maioria dessas licenças free demanda que você dê o crédito. Então tem a questão legal também. A maioria das licenças de Creative Commons, elas demandam que você cite o autor. Não é opcional, na maioria delas. Tá? A única que é opcional é a de domínio público. Domínio público não é free. Domínio público é outra coisa. Não quer dizer que todo mundo é dono. Mas mesmo em domínio público, a melhor índole é dar crédito ao autor. Falar... Isso é um áudio de domínio público. E falar quem criou aquele áudio. Tá? Então, sempre a melhor índole possível. Mais alguma pergunta, pessoas? A gente já tá um pouquinho além do nosso tempo normal de aula. Mas se tiver mais alguma pergunta, eu gostaria de gravar ela e deixar ela na gravação da aula. Então, se tiver... Rapidão, o Dan, eu acho que o Gabriel tinha falado alguma coisa sobre pôsteres, assim, que a gente fez pro jogo. Isso daí não tem que mandar junto, não. Não é só colocar no GDR. É, só colocar no GDR. Toda informação que vocês querem acrescentar pra gente, pra gente ler e saber a respeito, põe no GDR. O GDR é um documento que fala sobre tudo do jogo. É um documento muito, muito importante. Então, porque senão vira o quê? Vira uma montanha de arquivos pra gente avaliar, né? O cara manda um arquivo com pôster. Um arquivo com a logo. Um arquivo com a arte do personagem. Um arquivo com o concept. Imagina o volume de documentos que a gente teria que receber pra avaliar. Então, se você coloca tudo no GDR, você pode colocar essas informações. Você pode fazer um documento super rico. Uma verdadeira bíblia do jogo. E a gente tem um jeito fácil de ver, de avaliar. Não tô achando o link da logo. Tô procurando aqui numa outra aba, gente. O que é... Tem instruçãozinha. Porque tem o manual de aplicação da logo da PUC. Tem a coisa toda. É bem bonitinho o documento. Mas eu vou achar. Eu mando pra vocês depois. Eu não vou procurar agora não. Senão eu vou ficar muito distraído. Cara... É possível, tá? Tipo assim... Tecnicamente fazer isso é possível. Você preencher o formulário. Mandar o formulário. E subir a build depois. Tá? Isso não tem problema não, tá? É só não comer mosca, né? Falar assim... Pô, esqueci de mandar a build. Fiz o formulário e esqueci de mandar a build. Lembrando também que a gente tem um prazo limite pra poder avaliar essas builds. Então você também não pode ficar enrolando demais. Tipo... Ah, não. Eu acho que rola de mandar no dia 12. Meia-noite. Não. Peraí, peraí, peraí. É muito em cima da hora, né? Ah, eu acho que vou mandar no dia 13. Na madrugada do dia 13. Vai ficando arriscado se você vai empurrando demais. Assim, vai ficando meio perigoso. Mas é possível. Tecnicamente é possível, tá? Não tem nenhum sistema impedindo isso de ser feito dessa forma, não. Você preencher o formulário. Submeter o formulário. E depois... Submeter o GDR. Submeter a imagem de tela. E só depois... Subir a build do jogo, tá? Isso é totalmente possível de fazer. Beleza? A gente é bem menos rígido do que parece, galera. A gente é bem menos rígido do que aparenta no final das contas. A gente é super flexível no final do rolê. Tipo, a pasta vai ficar aberta no sábado. Ninguém vai fechar a pasta. E você pode mandar o formulário depois. A gente não tá vigiando vocês. É igual eu falo. Não tem uma polícia do 3D. Uma polícia do TI. Que vai bater na sua casa. O que você tá fazendo? Então, não tem uma polícia dessa coisa. É mais a gente querendo que vocês cheguem na reta final mesmo. Com o jogo funcionando. E que a gente possa demonstrar pras pessoas que vocês aprenderam. Então, é muito mais esse o nosso interesse. É demonstrar que vocês não sabiam fazer jogo e agora sabem fazer jogo. Então, o foco é sempre esse. É o aprendizado de vocês. O foco não é dar nota. Não é passar rasteira em ninguém. Não é, sei lá, criticar ou punir ninguém. Mas é apenas demonstrar. O maior número de pessoas possível que vocês estão aprendendo. Então, esse é sempre o foco nosso de trabalho. Mais alguma pergunta, pessoas? As perguntas foram muito boas até agora. Obrigado a todo mundo que tá mandando perguntas. As perguntas foram ótimas. Eu gostei das perguntas dessa turma. Eu gostei das perguntas do São Gabriel. Eu gostei das perguntas também se foram boas dúvidas que vocês tiveram. Eu agradeço sempre que vocês façam perguntas e que vocês participem do processo. Mais alguma pergunta, pessoas? Ou tá ok? A gente pode voltar a trabalhar e tentar finalizar essas builds. Ok, ok? Ok. Ó, pessoas. Boa sorte pra vocês nessa reta final. Lembra, antes de mais nada, você tá aprendendo a fazer jogo. Concentra nisso que você tá tentando aprender os processos de fazer jogo. Você tá tentando registrar em você as informações que você tá colhendo no semestre. E consolidar o conhecimento, tá? Esse é o foco. Então, força na peruca e na reta final. E pensa nisso como uma estrada longa, uma carreira onde você, no decorrer do processo, você vai ficar bom nisso. Que é mais importante do que estresse de prazo, mais importante do que se a nota tá alta, baixa, o seu prazo tá respeitado. É qual informação você tá conservando em você e que tá virando o seu conhecimento de fazer jogos, tá? Esse é onde tem que tá a sua atenção, é onde tem que tá o seu foco, tá? É uma área difícil, não é uma área fácil. Então, é uma montanha pra todo mundo. Então, vai na fé. Se você tá aproveitando o processo, vai na fé. Que é isso aí. Então, brigadão mais uma vez. Eu vou encerrar a gravação aqui. E quem estiver assistindo também no YouTube, obrigado pelos comentários que você tem dado e pela participação também por fora do horário de aula. Obrigado.